Alegria 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 nos céus Cristo Rei e Salvador Regocicho e real consolação paz divina e celestial amor me preservam Deste mundo de ilusão E me une ao Senhor Privilegio, santo, sem rival É andar com meu Senhor Caminhar em seu amor Exaltando ao Criador Desejamos ver retornar dos céus Cristo Rei e Salvador Oh amados, caminhemos com Jesus Nele temos vida eterna e salvação Se aqui manifestarmos sua luz Nós teremos galardão Privilegio, santo, sem rival É andar com meu Senhor Caminhar em seu amor Exaltando ao Criador Desejamos ver retornar dos céus Cristo Rei e Salvador Amém 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 Amém.